Na última quarta-feira, dia 6 de setembro, nós iniciamos o projeto Autocura, onde nós trouxemos uma aula muito especial sobre a reprogramação quântica celular e, no final, eu, juntamente com a Aveline, fizemos um atendimento completo de reprogramação quântica celular com resultados incríveis. E essa aula teve uma repercussão muito grande, inclusive pessoas que assistiram a aula, depois nossos alunos, puderam fazer a prática da meditação e ter resultados como se estivessem presentes. E muitas pessoas estão nos procurando para ver o replay da aula. Nós estamos agora colocando aqui o replay, a disponibilidade para você rever e assistir pela primeira vez, quem não viu ainda, para você ter o conhecimento desse conteúdo extraordinário da reprogramação quântica celular e como você pode usar isso para transformar e curar a sua vida. E aí, Aveline? A nossa dica é, se coloque no lugar de quem está lá recebendo atendimento, porque nossos alunos fizeram isso e já deram depoimento de um resultado foi lindíssimo. que sentiram-se aliviados das outras que estavam sentindo, que sentiram-se elevados, com energia mais elevada. Então, essa é a nossa dica para você. Assista que vale a pena. Vou deixar o link aí na descrição do vídeo. Se você estiver no Instagram, você comenta replay que nós mandamos no seu privado. E vamos deixar o depoimento de pessoas que fizeram também, que assistiram depois para vocês perceberem o impacto que elas tiverem. Vocês poderão ter essa experiência também. Aproveite e invista na reprogramação quântica celular, um potencial enorme de autocuro para a sua vida.